Música Siga a dica e vem comigo. Pessoal, resolução da questão 136, Enem 2023, caderno amarelo. Se o seu caderno for de outra cor, fica de olho, porque a ordem das questões mudam, tá? Então, a sua questão, essa questão aqui não vai ser a 136, fica esperto aí. Música Essa questão aqui, ele fala sobre o consumo de carboidratos, né? Por um casal. Então, ele quer saber o consumo total. Ele fala o seguinte, ó, o ideal é consumir um grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Um casal realizará diariamente 30 minutos. Ó, 30 minutos de caminhada. Então, vamos botar aqui o consumo desse casal. Já que é um casal, então são duas pessoas. Se cada minuto é um grama, 30 minutos, 30 gramas. Então, vezes 30. Isso aqui é o consumo diário, tá? Consumo diário. E ele fala que ele vai consumir isso aí durante 30 dias. Então, vezes 30. Tranquilo? 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Então, 18 acrescido aí de dois zeros. Pessoal, o correto é você ler a questão, tentar resolver e depois sim seguir com o vídeo, tá? Porque aí você vai estar forçando a sua mente a entender a questão. Vai ficar mais fácil para você. Vamos lá? Agora, eu vou pegar cada pacote de pão. Quantos carboidratos contém em cada pacote? Ele fala o seguinte, que existem 18 fatias por pacote. Então, 18 fatias. Cada fatia dessa, ó, são 15 gramas. Então, 18 vezes 15. Basta fazer esse produto aqui que você vai descobrir a quantidade de gramas que tem em cada pacote. Eu não vou multiplicar porque eu estou percebendo que 1.800 é divisível por 18. Para que eu vou multiplicar para depois dividir? Dá trabalho à toa. E é uma das coisas que eu recomendo aí para os meus alunos. Toda aula eu falo isso. Antes de sair fazendo conta, tenta ver se dá para simplificar alguma coisa. Que neste caso aqui vai dar. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar 1.800, que são as calorias totais, né? Durante 30 dias que esse casal vai consumir. E vou dividir por 18 vezes 15. Ó, 1.800 por 18, isso dá 100. Melhorando, vou repetir o 100 sobre 15 aqui só para ficar mais fácil, dar uma limpada. Essa conta aqui também, gente, dá para a gente fazer de cabeça, né? Mas vamos lá. Aproveitar e treinar a conta, que eu treino muita continha aí com os meus alunos, que isso ajuda a gente muito. Então, vamos lá. 100 dividido por 15, isso aqui vai dar 6. 6 vezes 15, isso vai dar 90, subtrai, dá 10. Não dá para dividir vírgula e acrescenta um zero. Repete isso infinitamente. Então, 6, 6, 6 toda vida. Resumindo, 100 dividido, isso aqui vai dar 6,6, né? 100 dividido por 15, 6,6. Como é que eu vou chegar na padaria e falar, meu amigo, me dá 6,6 pacotes de pão? Não tem como. Então, eu vou ter que comprar 7 pacotes. Tranquilo aí, pessoal? Viu a simplicidade que não precisou fazer conta? Então, quando possível, não faça a conta. Simplifique. Partiu. Letra D, gabaritou. Pessoal, estou precisando da ajuda aí dos parças, hein? O canal está pequeno e precisa crescer. Ajuda aí, curta, inscreva-se, comente, compartilhe. Valeu!